Elite Quartzo no Shop Tour, você pode ligar, eles vão até o local, aliás, se você não tem ideia, você fala assim, pô, será que vai ficar bom o quartzo aqui na parede da minha casa? Será que vai ficar bom na fachada da minha loja? A equipe vai até você e tira dúvida, não tira ou nem? Tira dúvida, então ideias pra você revestir, tanto a sua academia, a sua loja, o seu comércio, a sua igreja, sei lá, a gente faz muita igreja também. E residência, você pode pôr o tom que você quiser, tanto em quartzo como no material de textura também. Quais são as vantagens? Você tem a aplicação mais rápida do que uma pintura normal, né? Muito mais rápido, e também você economiza no preço, o preço que você pagaria pra um pintor pintar a sua casa todinha, não é a metade do que gastaria com quartzo. E aqui, além do quartzo, você tem também os revestimentos, que dá aquele tom moderno, né? Que dá, são o material de grafiato, né? O material todo revestido com massa resinada e o material com 5 anos de garantia. Perfeito, e aqui você tem a colocação de primeira. Então você pode escolher a tonalidade, pode compor cores, pode fazer a fachada da sua loja, como ele falou, da igreja, da academia, com preço especial, né? Com preço especial. Hoje o quartzo a gente tá numa promoção pra pagamento à vista a partir de 5 reais e 50 centavos o metro quadrado colocado. Já aplicado? Já aplicado. Não existe preço melhor no mercado, não existe. É o menor preço do mercado. E olha, no teto, como você vai ver agora, também tem opções pra você dar uma vida no teto, né? Tem, a opção é o forrorame. É só promoçãozinha também, pós-carnaval aí, pra início do ano que tá começando agora, vamos dizer assim. 10 reais o metro quadrado colocado é o preço mais baixo do mercado, não tem? Ó, tem esse modelo que a gente tá mostrando, agora vamos pra outra sala que tem outro modelo também do forrorame. Tem diversos modelos pra você. E tudo isso com a equipe da Elite Quartos, que vai até o local, te dá uma mão de obra especializada, né? Sem dúvida nenhuma. E temos também o carpete de madeira com o menor preço do mercado, ligue pra cá pra consultar. Tem as molduras de poliestileno persianas e vários outros materiais pra revestir sua casa do piso até o teto. De segunda a sexta até as 18h, sábado e domingo vai ter plantão até as 14h, na rua Sigueira Bueno, 1891. Fala um telefone aqui, o Ney. 6096-3699 ou 292-7856. Elite Quartos.